O Recôncavo Baiano está recebendo investimentos da ordem de 25 milhões de reais. Em Santo Antônio de Jesus, mais de 22 milhões e 200 mil reais em obras foram autorizados pelo governador Rui Costa. Somente na área de educação estão sendo investidos 20 milhões de reais para a construção de um grande complexo escolar, que vai contar com um novo colégio estadual e equipamentos esportivos, além da requalificação do Centro Territorial de Educação Profissional do Recôncavo. E investimento grande na educação, construção de uma nova escola e também ampliação de outras escolas, buscando requalificar e ampliar a escola de tempo integral para melhorar a qualidade da educação, educação que é o caminho para que a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Outros 430 mil reais estão sendo investidos na implantação de um sistema simplificado de abastecimento de água em Santo Antônio de Jesus. De lá, Rui seguiu para São Miguel das Matas, onde inaugurou a ampliação do sistema de abastecimento de água. Com um investimento de mais de 3 milhões de reais, a obra beneficia mais de 5.500 pessoas. Nós fizemos essa obra onde a gente partiu com uma linha nova, com uma adutora, vindo lá de Santo Antônio de Jesus, da barragem do Rio da Dona, cerca de 25 quilômetros de adutora, onde a gente tem dois bombeamentos ao longo do caminho que faz a água chegar aqui tratada e aí poder distribuir água para o município inteiro, eliminando de vez esse problema de escassez aqui no município. Durante a solenidade, Rui autorizou licitações para a implantação de um sistema de água para cinco localidades, beneficiando 140 famílias. O governador visitou ainda as instalações do Colégio Estadual Vilas Boas, para o qual autorizou licitação para obras de ampliação e modernização. A gente tem um ambiente mais agradável, o bem-estar é muito maior, então isso proporciona aos nossos alunos uma outra vontade de estar aqui no espaço, de estar incentivando ainda mais a buscar outros conhecimentos e aprendizagem.